Aconteceu nesta sexta-feira em Farroupilha, no ginásio da escola Nossa Senhora de Lourdes, a formação de 39 soldados para o 36º Batalhão. 19 deles vão ficar em Farroupilha. Os demais vão ser divididos em seis cidades. São Marcos, Antônio Prado, IP, Flores da Cunha, Nova Pádua e Nova Roma do Sul. O Major Leonel Bueno, comandante do 36º Batalhão, fala desses seis meses de curso e também da distribuição dos novos soldados. Foi um momento bastante difícil. Nós tivemos que vencer muitos obstáculos, como estrutura, como organização, empenho de todos, participação de todos, a compreensão da própria comunidade, montar parcerias. Mas hoje a gente vê um sonho realizado depois de praticamente quatro, sete meses de curso. Nós estamos entregando a nossa comunidade de Farroupilha e também as comunidades da região, que fazem parte do 36º BPM, de mais 39 policiais. Esses 39 policiais foram bem preparados, foram treinados, foram educados, foram profissionalizados. E a partir de agora, então, eles estarão junto com a comunidade, seguindo a nossa filosofia de trabalho, no sentido de dar mais segurança às nossas comunidades, que tanto precisam e tanto clamam. Major, a gente confirma 19 policiais aqui para Farroupilha, depois a divisão dos demais para essas seis cidades que acompanham o 36º? É, nós, desde o início, tínhamos como propósito uma divisão, no sentido de que 50% desses policiais permaneceriam na cidade mais importante do 36º BPM, que é Farroupilha. E os restantes dos 50% seriam divididos para os demais seis municípios que fazem parte da nossa responsabilidade. E aí nós mencionamos o município de Flores da Cunha, Antônio Prado, São Marcos, IP, Nova Roma do Sul e Nova Pádua, que vão contar a partir de agora também com um reforço nos seus efetivos. E assim a gente pode fazer um trabalho muito melhor, tanto no que tange a prevenção à criminalidade, como também a repressão a essa mesma criminalidade. O comandante do CRPO à Serra, o coronel Telmo Machado de Souza, presidiu essa solenidade. Ele fala da importância do reforço dos novos policiais na Serra Gaúcha. É verdade para a comunidade, para os familiares destes jovens, que estão iniciando uma brilhante carreira. Um dia de festa para nós, da Brigada Militar, para o governo do Estado, que faz um investimento deste tamanho, em termos de recursos humanos. Este é um investimento que será para 30 anos. Então isso nos deixa extremamente gratificados e um pouco mais fortalecidos para fazer o combate ao crime na nossa região. Telmo, não é só Farropilha, mas Caxias, Bento Gonçalves, também na Serra, ganhando os novos policiais. O que significa isso também para o CRPO no combate à violência, que a gente vê que alguns pontos vêm crescendo e outros diminuindo. E é perfeitamente compreensível que assim ocorra. A sociedade urbana, os centros urbanos estão se inchando e com todas as decorrentes que propõem esse tipo de agrupamento humano. Mas nós, evidentemente, recebendo esse reforço todo para a região da Serra, nós que trabalhamos com a ostensividade, que trabalhamos com a prevenção, que precisamos de policiais nas ruas, ficamos extremamente gratificados porque estamos recebendo um reforço significativo para enfrentar um ano que será, muito provavelmente, de muito desenvolvimento e de muita migração interna entre os municípios, principalmente para os nossos municípios aqui da Serra, que são promissores, são investidores. E isso acaba despertando, evidentemente, a atração de pessoas de outros municípios que não têm tanta abundância de trabalho e de vagas de emprego. Então, estamos reforçados, estamos prontos, nos preparando para enfrentar esse final de ano com um bom suporte, uma boa capacidade de ostensividade nas ruas. O senhor destacava no discurso a qualidade desses jovens que estão sendo entregados. É verdade, nós tivemos a grata satisfação de escolher em torno de 3.500 jovens num universo de 26 mil candidatos. Evidentemente que quanto maior o universo, melhor a qualidade do indivíduo selecionado, porque a competição se torna maior. Então, naturalmente, há uma seleção para que os melhores venham a ser os vencedores. E isso nos fortalece porque qualifica o serviço público, qualifica a instituição Brigada Militar e qualifica, acima de tudo, a pretensão de prestar ao cidadão a melhor ajuda, a melhor proteção. Durante os seis meses de curso, o soldado Moreira foi o que teve as melhores notas. Foi o orador da turma e fala da importância para os soldados da comunidade de Farroupilha e também do desafio de atuar na Brigada Militar. Bom, nós tivemos uma experiência longa durante esses quase sete meses. Foi sete meses intensos de muito estudo, de muita prática também. Tivemos conhecimentos em legislações, também questões como hoje é muito citado pela comunidade, que a polícia é um ponto delicado, que é os direitos humanos. E nós estamos nos empenhando nessa atividade para poder corresponder às expectativas de toda a comunidade de Farroupilha e também da região aqui que corresponde ao 36º Batalhão. Nós estaremos nos empenhando ao máximo para agradecer a recepção da comunidade de Farroupilha. Nós temos a satisfação de estarmos aqui e podem esperarem o melhor de nós. Você fica em Farroupilha, já tem essa definição, teve a possibilidade de escolher por ser o primeiro colocado também nas notas? Com certeza. A minha opção é Farroupilha, já estou me instalando aqui, também já estou fazendo a faculdade, também já posso me considerar um futuro cidadão farroupilhense. Estas as principais informações da área de segurança pública da sexta-feira.